o pessoal beleza e galera aqui é o carlos e aqui é o carlos filhos beleza pessoal como é que tá as coisas aí nós tá aqui já veio comprar iogurte manete seu augusto cadê o pessoal aí e aí é o tom beleza meu filho tranquilo altão é o tom beleza é alto é o salve 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 e aí diego é diego né diego lima tem diego lima eu conheço beleza diego tu conhece esse cabra aqui ó e aí diego cachorro e pilantra vem de free friday vem de free friday tu conhece aqui nós tá aqui doido ó aí ó forró de paranavaí diretamente de paranavaí região é nós cantando nós cantando canção é carlinho bichinho rapaz olha é carlinho carlos filho é meu povo não é fácil não o pessoal vocês estão sabendo aí que está tá vindo uma chuva de grilo aqui para o brasil para cá peste não é tanto grilo é tanto grilo aqueles grilos tudo em pegar no avião derruba é grilo que é a peste grilo é grilo muito grilo grilo para peste carlinho tá com uma cara de cachaça é não carlinho porque eu não sei escrever muito velho eu sou meio surdo carlinho tu tá com casa um casso a sua maria dele ele é bombado cara cara caraca tu é doido tu é dois tem aquela mocinha que vem ali vamos olhar se a menino esse solteiro tem cada hora pega a prender moça de Tu é solteira ou casada? Cadê ela? Cadê? 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 Ali. E aí, gata? Tu é solteira ou casada? E aí. Fala pra nós aí, mulher. Tá solteira ou tá casada? Quer uma carona com a gente ou não? Quer uma carona com a gente ou não? Foi rapidinho lá. E aí? Quer uma carona com a gente ou não? Você quer ir? Pra casa, vamos. Olha aqui, ó. Quem tá aqui, ó. Manda um salve aí pro pessoal aí, ó. Valeu, galera. Estamos embora. Desculpa aí a PRH aí. Estamos juntos e misturados. Beleza? Tranquilo. Tranquilo e salve, salve. Eu, moça, e você? Tá solteira ou tá casada? Fala pra nós aí. Bem casada, meu filho. Bem casada? O marido é ciumento? É mesmo? Marido ciumento da peste. Não leva aí, eu vou levar não. Não leva aí. Beleza, meu filho. Estamos juntos. Vou parar aqui essa live que não saiu nenhuma doação. Abre aí. Tá fechada aqui, doido. A peste aí que abre. É desse jeito, meu filho. Estamos juntos, viu? Um abração pra todos. Entra aí, meu amor. Entra. Pode já. Pega e leva essa carona agora, ela. A bichinha pra casa. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Deus abençoe aí. Bom dia aí. Tamo junto.